Centralizei a folha de raio-x Esperar a placa descarregar Ó, tá livrinho Mas antes também a gente tava assim, livrinho Só centralizei ali com raio-x É, ficou a mesma coisa Será que com roupa vai mudar o barulho? Olha o Direct Drive girando energia Você dá corda e ela continua Viu? Gente, meu Deus, eu não tô acreditando Melitea mudou completamente o barulho Meu Deus do céu Será que esse é o som original dela? Puta que pariu, amei Meu Deus, que felicidade Acabou a sofrência A morte chegou pra resolver isso Gente, é surreal Escutem o barulho da LTA Ela não faz mais barulho Ela não é mais a máquina que ela era antes Esse é o barulho original dela, gente Normal Turbinho Delicadinho E turbão Meu Deus, eu estou mega feliz Gente, eu tô muito feliz Ele agora tá com o som original, ó Acabou a barulheira Aqui ela tá fazendo um pouco de barulho, né Porque tá com pouca roupa e pouca água Tá fazendo barulho de água também Meu Deus Eu tô mega feliz Meu Deus do céu Centralizei o motor dela com uma folha de raio-x O que é que é o que é 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 que Obrigado.